No Caparica de Primavera Surf Fest é a Irina Cheve do Snap Barra Expresso, é assim que se chama. E está na altura de vermos quem está com ela. Olá. Olá, Irina. Então, tudo bem? Tudo bem? Impecável. Vocês estão aí no quentinho e nós estamos, sabe onde? Sim, na Caparica. Na praia. Onde é que é? Estamos na praia, estamos no Caparica Surf Fest. Aqui neste momento está a decorrer a segunda edição do festival e tem duas competições a decorrer ao mesmo tempo que é o Caparica, aliás, desculpem, é o regional de São Esperanças, de Lisboa onde basicamente estão os melhores surfistas desta zona e ao mesmo tempo, aliás, assim que acabam, começa um outro que é amanhã, que começa o Júnior Europeu onde tem os melhores surfistas de toda a Europa estão aqui 100 rapazes e 33 raparigas do Júnior Europeu e há pessoas lindas e maravilhosas, pequeninas e fofinhas e super surfistas profissionais que é o caso do nosso pequeno Afonso Antunes, está aqui. Olá. Olá, Afonso. Ele é a nossa estrela do surf nacional, ele promete muito porque além de surfar à grande, não é? Ele é filho de João Antunes, que é a lenda do surf nacional Afonso, o que nós queremos mesmo saber é como é que é para ti estar aqui a competir porque Afonso está nas duas competições, ou seja, na regional de Lisboa e também no Júnior Europeu tem 12 anos e conta-nos lá, como é que é estar a competir em duas competições ao mesmo tempo? Para mim, já é mais ou menos habitual e é um orgulho para o Júnior Europeu é um orgulho competir contra os melhores já conhece alguns dos surfistas internacionais que vieram cá já, já, já tive alguma vez com eles já tiveste? já e eles metem medo ou não? é na boa? vais conseguir? acho que é na boa acho que é na boa é na boa bem, eu vi o Afonso surfar há pouco, meu Deus, aquilo até mete medo ele chega lá e acaba acabadamente com as ondas conta-nos lá também ele teve, estiveste há pouco tempo no Havaí não é? acabaste de chegar lá estiveste lá a fazer o quê? estive lá a fazer freesurf a treinar a treinar ondas maiores e foi básico foi mais ou menos isso quanto tempo é que estiveste lá? estive lá duas semanas tens alguma história que nos queiras contar? a minha história a melhor história que eu tive foi ter ido ao Havaí conhecer pessoas novas sítios novos surfar ondas diferentes surfar ondas como é que são? é muito diferente surfar lá do que surfar aqui? sim, é diferente porque lá as ondas são mais pesadas são diferentes são mais têm mais força ok, ok e não conhecesse nenhuma estrela internacional? não não cheguei eles estavam todos na Austrália no campeonato ok então e também já estiveste na Austrália não é? ano passado já estive lá e foi também é um grande orgulho estar na Austrália na chalotti mas ele anda a representar Portugal um pouco por todo mundo não sei se vocês estão a perceber o potencial todo que temos aqui e tu começaste a surfar aos 3 anos não é? sim, exato como é que foi? roubaste a prancha ao teu pai? não eu próprio eu quando tinha mais ou menos 2 anos comecei a fazer bodyboard nas palmas mas depois vi ao meu pai e ao meu irmão os amigos do meu pai e do meu irmão todos a fazer surf e e etc pedi para pedi para experimentar e quando experimentei gostei fui continuando depois aos 6 anos é que percebi que era mesmo o surf que eu queria e a partir daí comecei a competir e a partir dos 7 anos ele compete à grande já tens muitos prémios? já, já tenho alguns ok, tudo para arrecadar e este também será teu de certeza não é? és um dos favoritos talvez e como é que é a competição? e as miúdas? surfam bem? ah, isso sim agora a pergunta é importante exato estamos cada vez com miúdas que surfam melhor ok, ok isso é fixe eu perguntei se havia muitas namoradas por aí mas aparentemente há quem não queira falar sobre isso não é? não é? não precisas afosse não precisas não precisas se calhar não olha Irina muito obrigado eu ainda há pouco vi uma miúda das Canárias a surfar as nossas ondas e ela era espetacular porque ela surfava com o rapaz ou seja, vocês surfam todos juntos não há? sim ok oh Irina as cá das minhas gostas de juntar malta não é? exato eu também sou casamenteira olha, muito obrigado Irina espero que te divirtam-se por aí muito obrigada e obrigada a fogo tem mais Alteia alguma pergunta aqui para a nossa pequena estrela? não, nós temos mesmo de ficar sem tempo e até porque amanhã voltamos a ter novidades tuas aí em direto começou a chover parece que começou a chover parece-me pelo que isto deu sim, está um pouquinho a chover mas nós vamos aqui dançando e tal vamos aquecermos quer dizer divirtam-se até amanhã e muita sorte para a Fosse estou aqui a tentar parecer que está tudo difícil estás ótima mas estou aqui a tremer completamente disfarças bem vão para o quentinho agora muito obrigada vão para dentro amanhã teres mais novidades tuas obrigada Irina e a Fosse tchau um grande abraço para ti beijinhos Irina de pequenito é que se torça para ti até dia 26 o Caparica Primavera Surffest continua a decorrer na praia